Todo o céu como se fosse um beijo E flutuou no ar como se fosse um vaso E agonizou no chão feito um pacote flácido E cruzou no meio de passeio público Morreu na contramão atrapalhando o trago Amor daquela vez como se fosse um beijo Beijou sua mulher como se fosse a única E cada filho seu como se fosse pródigo E atravessou a rua com seu passo pervado Subiu a construção como se fosse só Tijolo por tijolo num desenho lógico Seus olhos embotados de silêncio e trafego Sendo pra descansar como se fosse um príncipe Comer o feijão com arroz como se fosse um massinho Bebeu o sol, o sol como se fosse máquina Dançou e gargalhou como se fosse o próximo E tropeçou no chão E tropeçou no chão com seu vício E sentado E ficou no ar como se fosse um assajado A luz acabou no chão feito um pacote tímido Agonizou no meio do passeio o naufrago Correu na contramão atrapalhando o povo Amou daquela vez como se fosse máquina Beijou sua mulher como se fosse lógico Regueu no patamar quatro paredes flácidas Tipo pra descansar como se fosse um pássaro E flutuou no ar como se fosse um príncipe E se acabou no chão feito um pacote bebado Correndo a contramão atrapalhando o povo Por esse pé pra comer, por esse chão pra dormir A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir Me deixar respirar, me deixar resistir Deus e Pai Pelo prazer de chorar e pelos canos aí Pela piada no bar e o futebol pra plavir Pela piada no bar e o futebol pra plavir Pelos andares fingentes que a gente tem que cair Pela piada no bar e o futebol pra plavir Pela piada no bar e o futebol pra plavir Pela piada no bar e o futebol pra plavir